E vamos continuar nosso programa hoje, porque falando em flexibilidade, falando em estar lá pra cá, estar lá pra lá, eu vou conversar com a Brenda Caroline Padial, que é ginasta. Tudo bom, Brenda? Tudo bem. Bem-vinda. Obrigada. Que linda você. Obrigada. Quantos anos você tem, Brenda? Eu tenho 20. 20 anos. 20 anos. E você é ginasta desde que idade? Eu sou ginasta desde os meus 7. 7? 7 anos. 7 aninhos e você já começou a treinar? Já, já comecei a treinar. Foi sua mãe, você que quis, como é que foi com essa idade? Eu sempre via na televisão, tanto que eu comecei com a ginástica artística, que é aquela do mortal. Tá, você vai de um lado pro outro, né? Sim, e eu sempre fui muito flexível, então não favorecia tanto pro esporte, que lá precisa ter mais força. Ah, é? Sim, muita força. E então eu fui apresentada à ginástica rítmica, foi desde então que surgiu o amor pelo esporte. Que lindo. E tô até hoje. E você falou que você nessa época era mais flexível do que forte, né? Sim. Então antes de você começar a treinar, você já tinha uma flexibilidade no teu corpo, você sentia que você já era mais molinha que as amiguinhas. Sim, sim, eu sempre fui flexível. Tanto que antes de entrar pra ginástica eu fiz balé, sempre fiz as coisas, aprendia sozinha até então, porque meu pai é muito flexível. Olha só. É, então eu já fui às vezes no médico, eles falavam que era tanto da genética. Aham, entendi. Deixa eu perguntar aqui pra nossa fisioterapeuta se realmente é assim. Existem pessoas que nascem com uma flexibilidade maior que as outras? Sim, existe. Existem pessoas que nascem com um defeito no tecido conjuntivo, que não necessariamente a gente chama de uma síndrome, tá? A pessoa pode ter só a flexibilidade e não ter mais nenhum sinal, mais nenhum sintoma, isso é uma pessoa normal. Mas é um defeito. Caramba, olha lá, é um defeito que te ajudou. É um defeito, é assim, o tecido ele é mais frouxo, né? Entendi, olha, ai eu queria ser assim, eu queria, né, é gostoso, porque daí você tá facinho. E você sente o corpo estar lá na hora que você tá fazendo algum movimento? Sim, principalmente a coluna. A coluna? Muito. Eu pensei que você fosse falar o joelho, o pé? Não, a coluna. Ah, aqui em cima ou na lombar? Mais embaixo. Na lombar. E dá um alívio na hora ou você sente que, ai, não doeu? Principalmente na hora que faz a ponte, que aí a coluna estrala inteira. Caramba, aqui no espaço que a gente tem você consegue fazer essa ponte? Consigo, consigo sim. Deixa eu ver, peraí, onde você vai fazer aqui? Pode ser aqui? Pode. Ah, sim. Estralou. Já estralou, eu escutei. Gente, vai quebrar no meio, menina. Olha lá. Olha lá. Estralou na hora que você desceu e na hora que você subiu. Eu já tinha feito no começo, já tinha estralado. Gente, eu não vou fazer igual porque eu não tenho um colo azul. Quando a próxima vez você traz um colo azul pra gente fazer junto. A ponte. Ó, esse é meu máximo, Brenda. Acho que quem tem defeito aqui sou eu, viu? Quem tem defeito aqui sou eu, não tem jeito. Mas eu fui bailarina. Mas você sabia que mesmo fazendo balé por tantos anos, eu não era flexível? Mesmo treinando? É uma característica genética. Gente, minhas amigas, pá, e eu lá, hum, todo dia era um sofrimento. Você não é assim. Não. Mas tem bastante meninas que não tem flexibilidade, que na ginástica rítmica a gente força bastante pra atleta conseguir atingindo cada vez mais. E tem muitas meninas que não tem e que são fortes. Mas só que como tem um aparelho, então já meio que esconde. Você faz aquele negócio assim de pegar o pé aqui assim? Faço. Não vou te aguentar. Você pode segurar aí. Não, vai. Sem aquecimento. Pelo lado de fora de dentro, assim. Não, assim, né? Isso, isso, é melhor. Olha. Ah, mas... Palmas, né, gente? Pô! Muito bem. E assim, vai. Vai, força, força que chega. Chega não, Pia. Chega não. O negócio tá feio aqui.